Fala pessoal, então sabe aquele vídeo que eu fiz sobre o Godzilla Earth, que eu tinha dito que era na verdade o Godzilla Earth, então na verdade mesmo isso aqui não é o Godzilla Earth, esse aqui é o Godzilla Filhos, aí você se pergunta, como assim Godzilla Filhos, quem é Godzilla Filhos? É o filho do Godzilla? Tecnicamente sim e não, é uma coisa interessante de se explicar, e meio que a figura Bandai de Collection tem várias versões, tipo tem a versão mais ruim, tem a versão mais ou menos, tem a versão boa, que eu acho que essa aqui é a versão melhor que tem do Godzilla Filhos, e tem aquela versão, não sei, só sei que essa aqui é a melhor versão que eu, que eu graças a Deus tenho a melhor versão, e se você tiver aquela versão que tem uma cauda meio pro lado, é uma versão meio mais ou menos. Bom, a minha versão é a versão legal, dá pra ver pelos detalhes e tudo. Agora vamos entrar em detalhes aqui, bom, beleza, qual é a diferença do Godzilla Filhos, que no caso é esse, pro Godzilla Earth, que você acabou de dizer que tem diferença, bom, tá aí na imagem, o Godzilla Filhos, tem meio que, ele é menor no filme Godzilla Planeta dos Monstros, que é o primeiro, onde o Godzilla na verdade apenas tem 50 metros, que é o Godzilla onde ele é destruído pelos humanos. Ele tem alguns poderes diferentes do pai dele, e, bom, o Godzilla Filhos, na verdade, apesar de ter alguns poderes diferentes, eu me pergunto se ele teria os mesmos que o pai, mas eu acredito que sim. Mas ele também acredito eu que tem poderes diferentes, né, que na verdade ele não solta um sobre-atômico em si, ele solta meio que um rugido, um rugido estrondoso, que acaba meio que evaporando algumas coisas, se eu não me engano é isso. E, bom, a versão desse boneco aqui, desse Bandai Godzilla, Godzilla Earth, na verdade, tem uma posição diferente, tem braços, a posição dos braços são diferentes, a pintura é um pouquinho diferente e a boca dele é mais aberta. E o Godzilla Earth, vocês podem perceber, que eu até vou aproximar aqui para vocês, que a cara do Godzilla Filhos, ele não tem um bigode, entre aspas, do Godzilla Earth. Isso só mostra ainda mais que é um Godzilla Filhos e não um Godzilla Earth. Então, aquilo que eu tinha dito que na verdade era um Godzilla Earth e não um Godzilla Filhos, na verdade eu estava enganado. É um Godzilla Filhos e não um Godzilla Earth. Estou mostrando as diferenças para vocês, vocês podem até comparar, que está aí na imagem um Godzilla Earth, que é da mesma collection, Godzilla Bandai Collection, que tem Godzilla Earth e Godzilla Filhos. O engraçado é que quando eu fui comprar, estava escrito Godzilla Earth e eu no site não reparei nisso, só quando chegou. Estou reclamando? Claro que não, é uma figura muito boa. Eu gosto bastante dessa figura, como eu já disse, é bem detalhada, muito bem feita e eu vi algumas pessoas dizendo que tem outras versões, só que cuidado que tem versões bem mais ou menos. A minha versão, graças a Deus, é bem pintada, bem esculpida e veio bonitinha, né? E então, ele tem 300 metros? Não, ele tem 50 metros essa versão do Godzilla. Então, eu pretendo comprar outra versão do Godzilla? Na verdade, pretendo. Porém, não vou comprar, não vai ser a próxima versão que eu vou obter, né? Porque eu tenho essa aqui e eu pretendo, eu pretendo comprar Godzilla Earth realmente, mas tecnicamente não muda tanta coisa assim. Muda mais o detalhe aqui, tanto no filme, tanto no boneco, obviamente. Um pouquinho do rosto, as placas doceais, que eu vi que tem uma versão onde as placas doceais do Godzilla Earth não é acesa. Na verdade, o Godzilla Filhos, na verdade, as placas doceais é da mesma cor da pele dele. Então, esse olho azul e essas placas doceais aqui brilhantes seriam como se ele estivesse carregando o seu sopra atômico, né? É aquele poderosíssimo. Então, eu tecnicamente tenho a versão onde os olhos do Godzilla é realmente azul, mas ele tá com o seu poder carregado. E se eu pretendo comprar a versão onde ele não tem as placas doceais carregadas, eu acho que não faz a menor diferença. Pelo menos, na minha opinião, não faz a menor diferença. Acha até mais legal assim. E, bom, dá mais um charme pra ele, né? Tá com as placas doceais meio que carregadas e os olhos assim, azuis. E esses detalhes azuis eu entendi agora, porque meio que mostra que os poderes dele estavam sendo carregados realmente. E as mãos estáveis meio que tá na forma burn azul do Godzilla, né? Não da forma burn. Acho que vocês entenderam. Mas, enfim. Eu realmente pretendo ter mais coleção do Godzilla Bandai Godzilla. Pretendo também, assim que eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, dos Monster Arts, que são aquelas figuras mais articuladas, só que são bem mais caras, então vai ser mais difícil. Por enquanto eu vou comprar dessa coleção aqui, que eu acho incrível as versões de Bandai. Eu acho muito boa. Acho incríveis, realmente. Eu gosto bastante dessas versões de Bandai. Talvez eu compre o próximo... Eu tô pensando necessariamente em comprar o Void Ghidorah ou o Godzilla The King Of The Monsters 2019. Ou, como muita gente chama, o Legendary Ghidorah, né? Que, bom... A figura não é aquelas coisas da versão Bandai, mas é uma versão legalzinha. Os Bandai, gente, são simples, mas ao mesmo tempo não são simples, sabe? Não é como uma Matel da vida que faz os brinquedos simples e faz de qualquer jeito. Bom, não são todos os bonecos da Matel que são assim, mas vocês entenderam. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a diferença. Eu tô fazendo esse vídeo pra falar a verdade, pessoal. Eu amo fazer esse tipo de vídeo. Eu me divirto fazendo esse tipo de vídeo de Godzilla Bandai, dessas figuras, assim. E eu espero que vocês gostem e espero que vocês queiram mais vídeos assim, sabe? Porque eu realmente me divirto muito e, quem sabe, eu posso até fazer um stop motion, né? Com essa Godzilla Filhos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, comentei a sua opinião e você entendeu qual a diferença. Espero que sim. E se você quer outros vídeos desse tipo ou comenta aqui embaixo ou qual você acha que seria legal, assim que eu tiver um pouquinho mais de condição, obter outra figura do Godzilla. Ou se você acha que eu deveria ter ele pegar ou algum tipo de Ghidorah. Pretendo também comprar Godzilla 2000, etc. Assim que eu puder ter, eu vou ter, tá? Então, comenta aqui embaixo, pois você vai me ajudar bastante. Godzilla Filhos, tá dando um tchau e até mais, pessoal.